Vamos agora trazer informações, um dos maiores jornalistas do estado do Maranhão, Neto Ferreira, divulgou no seu blog, no final de semana, o resultado de uma fiscalização feita pelo TCE nas creches mantidas pela atual, aliás, mantida pela Prefeitura de Coroatá. Houve uma fiscalização, o certo que uma auditoria realizada pela Secretaria de Fiscalização do Tribunal de Contas encontrou uma série de irregularidades em creches mantidas pela Prefeitura de Coroatá, administrada pelo prefeito Luiz Cílio. O jornalista divulgou essa matéria no final de semana, está aqui, ele tem dados. Segundo a matéria do Neto Ferreira, a fiscalização inspecionou as creches do Novo Areal, São Pedro, Massaranduba 2, localizadas na sede do município. Segundo a reportagem, nos locais, os auditores do TCE identificaram nas salas de aula Há presenças de goteira, rachaduras nas paredes, instalações elétricas expostas, infiltrações, falta de forro e paredes de alvenaria sem finalização. Nas cozinhas, segundo a reportagem, foram encontrados armários enferrujados, mofo, fogões precários. Também não há áreas de lazer adequada para as crianças, bibliotecas e nem sala de professores. Segundo a reportagem do Neto Ferreira, a fiscalização foi realizada no âmbito da Operação Educação, deflagrada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com apoio técnico do Instituto Rui Barbosa, por meio do seu Comitê de Educação e suporte institucional da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios e de Conselho Nacional de Presidência dos Tribunais de Contas. A ação conjunta reuniu também 31 tribunais de contas de todo o país e verificou as condições de funcionamento de 1.088 escolas públicas estaduais e municipais. No Maranhão, uma equipe de 22 auditores visitou 99 escolas distribuídas em 31 municípios. São estes os municípios notificados. Araiose, Barra do Corda, Bacabal, Barreirinhas, Belágua, Caxias, Chapadinha, Codó, D. Pedro, Grajaú, Itapecuru, Mirim, Miranda do Norte, Morros, Passo do Lumiar, Pinheiro, Pirapemas, Presidente Dutra, Rosário, Santa Helena, São Bento, São Domingos do Maranhão, São José de Ibamá, São Luiz, São Mateus do Maranhão, Senador Alexandre Costa, Vargem Grande, Raposa, Timon, Tutóia, Viana e a nossa cidade de Coruatá. Após a fiscalização, o TCE notificou os secretários de educação dos 30 municípios citados que demonstraram interesse em celebrar termos de ajustamento de gestão e demais procedimentos com relatos para manifestação e apresentação de sugestões à proposta apresentada pelo TCE durante reunião técnica realizada na sede do órgão. O ponto essencial do encontro ocorreu no dia 27, foi a entrega aos secretários de minuta contendo aí a proposta do termo de ajustamento de gestão que deverá ser seguida por esses gestores para adequação das políticas públicas desenvolvidas no âmbito de suas pastas. Secretarias têm 10 dias para apresentar as suas sugestões a contar do último dia 23, data da publicação na notificação no diário oficial do órgão. Então, houve essa fiscalização nas escolas que eu citei aqui, né? Na creche Novarial, São Pedro, Massaranduba 2, todas aqui na sede e não passou. Tinha que visitar as outras escolas também, né? Inclusive o vereador Fran Sinaldo, da Franatul, mostrou a situação de algumas escolas na zona rural precária total e não há o que discutir. Quem está dizendo isso aqui são os órgãos que fiscalizam, né? Da precariedade. Não é o Antônio Silva, não é a questão política, é a questão de fiscalização de um órgão responsável por fiscalizar isso aí. Vale lembrar que no ano que passou o município recebeu muita grana, inclusive houve uma briga com os professores, porque não teve o rateio, não teve o abono salarial. Os professores disseram que caíram mais de 18 milhões, o restante, né? A sobra, e que essa sobra não foi dividida da forma que eles desejavam e que algumas escolas não receberam benefícios como manutenção, ou seja, reforma nas escolas. Agora no interior é que essas reformas estão acontecendo. Vale ressaltar isso aqui, que a prefeitura está reformando algumas escolas no interior. Isso depois que as aulas iniciaram.